Aê, Alexandre! Pra que tanto ventilador, hein? Mas na casa não tem ar-condicionado? É uma casa rústica. É normal, tipo de casa rústica em Búzios. Não é Búzios, não. É Maringuaba. Para aproveitar o feriadão com os amigos de trabalho, nada melhor do que viajar para uma linda casa de praia. Não vamos se deixar levar pela primeira impressão. E nem pela segunda. Com direito à piscina. Por que a água é verde, hein? Porque verde é a cor da natureza, né? Vista para o mar. Olha a praia! Isso aí é um monte de gatos. Gatos, Jussara. Cala essa boca. Isso aqui, no máximo, vai fazer cosquinha na gente. Cosquinha, isso daí vai fazer dentro do outro. Ó, Jussara, o que é isso? Silêncio e tranquilidade. Praia deserta? Calma, gente. Vamos animar. Caroline! Enzo! Vem comer a faraça que está esfriando. Gente, o nome do Pitupinha. Pra usar a raia pode ter um filho chamado Enzo. Eu não posso. Nesse verão... É só dar uma ajeitadinha que essa casa vai ficar lindaça, pô. O malandro. Você não distrate os meus colegas. Por quê? Porque eu vou ter que demitir um deles. O funcionário exemplar. Você é um excelente companheiro de viagem e um exímio profissional. Algum problema aí, Lima? O puxa-saco. Grande diguinho. Conseguiu achar. E o solteirão. Vem, meu amor. Quero te apresentar pros meus amigos. Vão te dar férias do escritório. Ela trabalha na clínica pediátrica dos meus filhos. Você aceita convênio? Quer saber por quê, Lima? Mas não dá confusão. Quer tomar um boizinho? Que mané tomar boizinho? Esse chuveiro tá dando choque. É sinal que tá funcionando, então. Funcionando igual teu nariz, né, Lima? Com Daniele Vini, Cacau Protássio, Antônio Fragoso, Charles Paravente, Elisa Pinheiro, Newton Bicudo, Aline Riscado e Maurício Manfrini. O Paulinho Gogó. Ela acha que eu tô acostumada pra suceria tudo assim, tá? Meu Deus do céu. Ai, gente, não. Tô ficando com calor. Banher! O papai ficou preso com a Tia Ellen no banheiro. O quê? Os Farofeiros. Boa tarde, o sol faz tudo aqui. Fica à vontade. Pode fazer tudo o que você quiser. Oh, 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 oh! Que parada é essa aí? A gente pode fazer tudo o que quiser. Breve, nos cinemas.